E aí galera, Alain do Lego Online aqui, bem-vindos a mais um vídeo, espero que todos estejam bem, como de costume, deixar um agradecimento aqui aos membros, por 2,99 você se torna membro, ajuda o canal, vou deixar aqui na descrição como fazer. E seguindo a ordem dos pedidos, hoje eu lego 6425, eu não tenho as instruções dele, mas já está aqui no celular para me auxiliar. Como de costume, vou montar, acelerar o vídeo e no final volto com mais detalhes. Também deixar um agradecimento a quem pediu, muito obrigado e já já eu volto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.